Cartão BRB Dux, esse cartão aqui ó, se continuar desse jeito, infelizmente é o próximo cartão que vai ser sucateado que a gente vai ver os seus benefícios acabarem. Me acompanha aqui nesse vídeo pra entender o porquê disso. Eu sou o Thales, você tá aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato usando seus pontos e as suas milhas aéreas. Pois é gente, depois do cartão Pão de Açúcar, o famoso Patinho Feio, o cartão PDA, depois que ele anunciou as suas mudanças houve ali uma debandada geral, muita gente queria migrar ali pro melhor cartão de crédito. Mas a gente tem que falar aqui que o melhor cartão de crédito não existe, né? E em algum momento ali foi intitulado que o melhor cartão de crédito é o BRB Dux, porque é um cartão que tem uma pontuação excelente é um cartão que é o mais completo de acessos às salas VIP. Mas é preciso olhar um cartão de crédito como um todo, e não só a pontuação dele e os acessos às salas VIP. Esse é um cartão de crédito que sim, ele tem uma pontuação muito boa, mas é um cartão de crédito que tem um programa de fidelidade muito frágil, um programa de fidelidade que não faz muita promoção. Então não adianta nada você acumular um monte de pontos, mas você ficar com esses pontos parados lá no seu cartão, porque você não tem promoção pra transferir. Então acabaram ali intitulando esse cartão como o melhor cartão de crédito do Brasil, mas será que é tudo isso mesmo? E por que eu digo que esse cartão vai ser o próximo a perder os seus benefícios? Vamos lá, me acompanha aqui nesse raciocínio, olha só. Primeira coisa, galera, não existe ali um cartão de crédito que é a salvação no mundo das milhas aéreas. Muita gente tratava o cartão pão de açúcar dessa forma. Poxa, você tem que ter um cartão pão de açúcar, senão você não está no mundo das milhas aéreas. O cartão pão de açúcar, ele deixou de pontuar da forma que ele pontuava e o mundo das milhas aéreas continua rodando, continua acontecendo, eu continuo viajando da mesma forma. E você também deveria, porque não é um cartão de crédito que salva a sua estratégia de milhas. Você precisa entender as várias formas diferentes que existem pra você conseguir acumular as suas milhas. Quando a gente fala de cartão de crédito, existe o cartão que encaixa exatamente com o teu perfil, tá? Não seja a pessoa do cartão da moda, não seja a pessoa que vai atrás do cartão que todo mundo está querendo ir. Porque esse aqui é o cartão que vai deixar de oferecer bons benefícios, né? Porque quando todo mundo vai em cima de um cartão, ele deixa de ser exclusivo. Deixa de ser um cartão tão atrativo assim porque alguma coisa está rolando ali, tá? Então, olha só, por que eu falo que o BRB Dux é o próximo cartão que ele vai ser destruído, que ele vai ser sucateado se o uso desse cartão continuar da forma que está, tá? O que acontece? Tem muita gente indo atrás desse cartão de crédito. É um cartão ali pra altíssima renda, tá? Isso aqui, obviamente, o que acontece? O BRB Dux é um banco ali, um banco um pouco menor, mas que está brilhando os olhos, né? Poxa, todo mundo está querendo esse cartão, todo mundo está querendo ir atrás dele e o banco está começando a facilitar a liberação desse cartão de crédito. Uma coisa muito similar ao que o Bradesco fez no ano de 2022. Ele saiu liberando vários cartões independente ali, né? Se estava cumprindo os requisitos pra liberar esses cartões ou não. E o Bradesco, ele acabou sucateando vários dos seus cartões de crédito. Eu não digo sucatear num termo pejorativo. Eu digo sucatear no sentido dele não deixar mais que os seus cartões sejam exclusivos. Os cartões que precisam ser exclusivos, eles não passaram a ficar tão exclusivos assim. Isso aqui acaba perdendo muito a atratividade para alguns tipos de clientes, tá? E aí, o que acontece? Muita gente que vai atrás desse cartão começa a querer a isenção de anuidade. Então, começa a contratar produto do banco, começa a ligar lá, começa a querer isentar. E o banco, pra não perder essa massa de clientes que ele recebeu de uma forma rápida ali, ele quer manter. Ele acaba conseguindo conceder um pouquinho de isenção de anuidade. Nem que for 100%, mas um pouco a mais. Só que o que acontece? Quem pega esses cartões de crédito, principalmente quem tá no mundo das milhas aéreas, quer usar ali de forma excessiva e desenfreada os benefícios. E se você utiliza os benefícios, poxa, precisa ter alguma contrapartida pro banco ali pra isso fazer sentido. Porque muitas pessoas acabam não dando valor pro cartão de crédito quando consegue a isenção de anuidade. E só quer usar esse cartão de crédito única e exclusivamente pra utilizar os benefícios e não fazer gastos com o cartão. E aí, gente, a conta não fecha. E quando a conta não fecha, não tem como. O banco vai precisar tomar uma atitude. Ele vai reduzir a quantidade de benefícios. O banco nunca vai ficar no prejuízo. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Como é que funciona? Acesso às salas VIP. Se você não tem um cartão que te dá acesso às salas VIP, você vai chegar numa sala VIP e você vai poder pagar ali em torno de 32 dólares pra você acessar essa sala. Se você tem um cartão de crédito que te oferece acesso gratuito às salas VIP, quem paga esses 32 dólares é o banco. Então, parte desse valor vai ficar pra sala VIP, parte desse valor vai ficar pra outro administrador e assim por diante. Esse dinheiro é distribuído de alguma forma. Só que tem gente, por exemplo, vai num aeroporto e quer passar em 5 salas VIP na mesma viagem. Poxa, são 32 dólares vezes 5. E quem tá pagando isso é o banco. Essa conta vai pro banco. E se você não gasta nesse cartão de crédito, se você não tá transacionando dinheiro dentro desse cartão de crédito, poxa, isso aqui vai ficar um saldo negativo e alguém vai pagar e esse alguém vai ser o banco. Enquanto você tem ali um equilíbrio de clientes que fazem isso de clientes que não fazem e a conta ainda fecha, o banco até segura. Mas quando isso aqui começa a aumentar, de certa forma aqui começa ali a não dar prejuízo, mas a margem começa a ficar muito pequena, isso aqui começa a não ser atrativo pro banco. E aí o banco não vai simplesmente expulsar os clientes. Ele não vai simplesmente tirar o cartão de crédito dos clientes. Ele vai querer manter a sua base grande, mas ele vai reduzir a quantidade de benefícios. Isso foi exatamente o que a gente viu acontecer com vários outros cartões de crédito do mercado. Aqui a gente tem como exemplo o cartão Elodiners Club, que era um cartão super exclusivo lá do Bradesco. O Bradesco foi o primeiro banco ali a abrir o bico, que ele não aguentou. O custo estava muito alto. Depois o Banco do Brasil fez a mesma coisa. Depois a Caixa fez a mesma coisa. A gente tem também o cartão Inter Black, que foi um cartão ali que o banco foi super criticado. O Banco Inter, quando ele reduziu a quantidade de acessos à Salas VIP, era limitado, deixou de ser limitado. Depois ninguém sabia mais como é que ficou esse negócio. Lá no passado, a gente teve o cartão Amex Gold, que também concedia ali acessos à Salas VIP, ao Amex Gold do Bradesco. E agora ele não concede mais. Então isso daqui é uma sucessão de cartões que tiveram seus benefícios acessados por conta do uso excessivo e do uso abusivo de benefícios. E é uma tendência que a gente tem visto acontecer com o cartão BRB Dux. Depois isso tende a acontecer também com o cartão Aeterno, que o Bradesco está começando a liberar de forma desenfreada também esse cartão de crédito. Então isso aqui é um vídeo de alerta, porque quando você quer ter acesso a um cartão desse, você precisa utilizar esse cartão na sua totalidade. Pensando, poxa, esse cartão aqui é interessante para a minha estratégia, ele vai ser legal para as minhas milhas, e eu vou utilizar bem os benefícios desse cartão de crédito. O mau uso de benefícios leva ao cancelamento desses benefícios, como os exemplos que eu acabei dando aqui neste vídeo. Muita gente acaba se encantando pela pontuação desse cartão. Tem essa questão do status também, é um cartão de metal, é um cartão bonito. Ele libera ali acesso a várias salas VIP, mas, gente, banco é banco, banco não dá ponto sem nó, e muito menos toma prejuízo. Então, se você quer um cartão BRB Dux, tenha este cartão, mas use os benefícios da forma correta e anota aí o que eu vou falar. Se continuar desta forma, é o próximo cartão que vai ser sucateado, e infelizmente é o próximo cartão que vai perder benefícios. O banco BRB é menor do que um banco Bradesco, do que uma caixa, do que um banco no Brasil, do que um banco Inter. Então, assim, esses bancos têm mais estrutura e conseguiram segurar por mais tempo. Agora, o banco BRB, ele tem uma estrutura um pouco menor. A questão de atendimento dele é muito precária. Eu tenho visto muitas pessoas reclamarem. Imagina como é que vai funcionar isso dentro do banco BRB se em algum momento ele decidir cortar esses benefícios. Então, fica aqui o alerta e cuidado para você que está conseguindo este cartão de crédito. E aí